Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, com a glória de Deus. Acho que eu já venho correndo. Ô, bicho teimoso, é terrível ele, ó. Gente, meu quarto ficou muito escuro, vou apagar a luz aqui pra vocês verem. São 5h15, nasci mesmo, desde a hora que eu levantei de manhã, porque a tampa... Só que, porque é época de frio, né? Então, não tem muito sol. Hoje mesmo, graças a Deus, não choveu nem nada. Deu pra secar as roupas que estavam ali, tanto o Fernando, como a cortina preta que ele me trouxe. Aqueles cadernos são os meus mesmo, que eu tirei de cima da sapateira. Bom, pessoal, é assim, como eu não consegui começar a arrumar a guardar roupa, que eu vou começar hoje ainda, devagar, como eu falei, Essa primeira parte aqui, eu preferi dar uma limpada na casa, falta a cozinha. Mas assim, gente, eu tô limpando o chão, tá? Limpei já aqui o quarto, já coloquei o tapete, mesmo sabendo que vai cair alguma coisa aqui de dentro. Pode ser que não, né? Mas, em todo caso, eu coloquei. Se cair, amanhã eu varro e limpo de novo. Vou mostrar pra vocês, então, como é que já tá aqui. Tá assim, tá tudo limpinho. Passei aquele negócio de novo. Tem um palito de dente ali. O que ele veio fazer aqui, eu não sei. Eu não uso. Raramente eu uso. Aí, tem essa sopa aqui do Fernando, como eu falei. Aqui eu tava deitada assistindo a novela dos Dez Mandamentos. Ali é que, de noite, eu perco esse travesseiro que eu dou uma abraçada, porque como eu coloquei esse na almofadinha pequenininha, ele não fica agradável pra eu abraçar, então eu pego e puxo do outro lado. Eu sei que esse é do Fernando e aqui é o meu. Olha aí. O do Fernando tá do meu lado, o meu tá no dele. Aqui tá assim ainda, com a minha aguinha. Esse chinelo, mas tem ontem, correndo atrás do outro lado, que tava brigando, perdeu o chinelo. Aí eu separei pra dar pra ela. A sala, eu tirei aquele lençol que eu falei que tava aqui, ó, tá aqui, pra eu colocar pra lavar. O coberto verde que estava ali, eu coloquei aqui dentro do cesto também, só que não tava se cabendo nada. Ó, o Silvio Samuel tá sujando muita roupa pro meu gosto, porque só tá a minha e dele aí, e o cesto já não deu. Só tem esse cobertor ali, e o cesto já não deu. Já limpei aqui o chão também, esse pano eu arrumei. Isso aqui, gente, é aquelas roupas, né, que eu vou poder se ladicar de novo. Pronto, pessoal, já coloquei de lado de lado. Porque é ali que vai ficar, agora raramente o Matheus deita aqui, no caso. Ele mais deita aqui, ou ali, ou então o Samuel fica ali. Essas almofadas tá tudo assim, espalhada, porque eu fui limpando, arrumando aqui, e eu nem sei se essa daqui é aqui. Essa daqui eu deixo aqui, pra eles pôr a cabeça. Essa dali, eu coloco aqui, mas como tá essas coisas, vai ficar assim mesmo. Ó, limpei aqui, liguei o tapete, pra varrer também tudo aqui. Ela caiu de novo, gente, caiu todas as pedras que tá dentro dela. Vai eu limpando todinho de novo. E eu joguei pra cá e varrei lá perto do pé de limão. Tá assim. O quarto do Samuel, de novo. Onde eu fiz ele arrumar, ó, onde tá a mala. Onde eu fiz ele arrumar, gente, ele não arrumou direito. O que acontece? Eu também preciso tirar esse lençol pra pano cloro. Que amanhã já é sábado, eu vou ver se eu lavo. Essa cobertinha aí, eu não sei se eu vou lavar. Eu acho que vai precisar ser lavada, né? Mas eu acho que vou deixar aí mesmo, por enquanto, na semana que vem eu lavo. Esse dredom dele eu não vou lavar. Eu demoro pra lavar o dredom dele. A capinha ali, ele só tem aquela, eu preciso tirar pra lavar. Esses quadros que o Fernando deu, eu coloquei ali. Porque ele estava aqui no chão. Esse tênis ali era pra ele ter de pescoa, ele não foi. Ele já achou outro, porque ontem ele foi com aquele. Ele troca um monte de tênis, de roupa, olha aí. Eu fiz ele limpar ali embaixo, tirar o que ele estava escondendo ali de baixo. Ó, tem patinete ali embaixo. Não preciso falar com o Matheus. Ele pegou lá do fundo, eu tenho a certeza que estava numa sacola lá na alta cortina, que eu ainda não coloquei uma delas aqui. Eu não preciso fechar que ele está chegando já da escola. Aqui, ó, está tudo do mesmo jeito. Tá não, isso aqui não era aqui. Era no lugar ali. E acabaram colocando o vaso mais... Ah, tá, o roteador colocaram no lugar dela. O Matheus puxou o roteador pra cá. E pôs o aparelho ali. Porque ele está dando muito problema, gente, o aparelho. Aí eu empaquei aqui, gente. Ah, tá, eu vou lavar o banheiro. Mas isso não é agora. É só mais tarde. Olha o pano de chão, né, que tá? É, só mais tarde, na hora que eu for tomar banho. Isso aqui foi o que o Fernando mandou, banana e alho. Aí a mãe veio trazer, ela trouxe nessa bolsa aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar as coisas que estão acabando de plástico aqui em casa, aqui dentro. E devolvo pra ele. Eu sei que não presta a bolsa, olha aí. Toda estourada. Ele não vai usar, mas eu também não vou. Então, uso pra isso, então. O negócio tá aqui, ó. Não está tão sujo como tá mostrando no celular, não. Ela tá marronzinha, escória. Já viu o quintal todinho também, pessoal. Já tirei as nhaca desses cachorros todinho. Ó, tá tudo limpinho. Foi cansativo. Mas eu aproveitei que hoje não tá tão frio. Tá, acho que 24 graus. E fez solzinho. Então, deu pra mim varrer. E algumas peças de roupa do Fernando secar. Eu tenho que ver se aquela jeans ali secou. Não precisei molhar as plantas, porque ainda estão enxercadas da chuva. Olha, tá enxercada, ó. Essa aqui, só que eu tô achando ela muito esquisita. E ela tá com bastante água. E eu acho que eu tenho que trocar ela de lugar. Vou ter que pôr ela na sombra de novo. Aí tem esse. Esse ali tá também. Olha, essa daqui já nascendo. Eu cortei, ó. Eu tô arrancando, ó. Arranquei tudo. Aí vai nascer tudo de novo. Olha aqui, gente. Esse tempo atrás eu arranquei. Olha aí, por causa da chuva. Ó. Arranquei também tudinho daqui. Aí ali tá o pé de pimenta, o pé de babosa. Arranquei também tem o outro, que é trepadeira. Já não tá mais com a chuva e com o vento. Ele já não está mais do jeito que eu coloquei. Eu quero pôr ele subindo. Esse negócio aqui. Ou vieram mexer aqui, é impossível. Olha aqui, o outro. Onde é que tá? Eu vou enfiando assim pra ele crescer. Naquela parte eu vou deixar aqui pra ele crescer pra lá. Mas não para quieto. Eu preciso pôr alguma coisa aqui pra segurar. Onde tem coentro? Ali eu acho que não é. Mas ali é. Meu poejo. Ó, esse daqui ele tava se queimando ali também no sol. Eu tirei e trouxe ele pra cá. Parece que ele tá melhorzinho. Olha essa planta que eu peguei lá toda jogada espatifada lá. Como é que tá ficando bonita. Ah, ali o rapaz também. Bom, pessoal, essas roupas aqui eu já falei pro Matheus. Eu vou jogar no lixo lá embaixo que o povo vai pegar. Porque o Fernando, eu andei lavando as roupas dele. E lavando algumas aqui, já incluindo no meio das roupas. Ele tá levando sem ver. Isso aqui também é pra eu lavar. Aqui tem água com maciante. Eu não vou jogar. Olha o que o Fernando trouxe também. Esse, esse. E essa coxa aqui, que eu nem sei se é de soteiro ou é de casal. Eu não vou jogar água porque já tá na hora dessa que dia. Vem deitar aqui pra dormir. E... Chegou! Molhado. Não dá, né? Olha, ali. Aquelas opologias tá... Não sei se tá molhado. Vai pra dentro. Entra. Agora eu vou molhar aqui. Passar o pano aqui. Eu perguntei... Eu falei pro Fernando que eu precisava de uma cadeira. Porque quando minha mãe e meu padrasto vêm aqui... Gente, só tem duas e as duas tá quebrando. Aí ele trouxe ela aí. Depois eu vou limpar de novo, né? Porque eu vou ter que passar pano na mesa. Limpar de novo o fogão. É aí. Isso é isso de sujeira que tem nessa boca aqui. E um grãozinho de arroz lá atrás. Olha o que eu consegui comer, gente. Eu não tô conseguindo comer nada. Pode ver que nem arroz tem feito aqui. E o restinho de arroz que tinha... De ontem o Matheus comeu. Que era do almoço de ontem. O Matheus comeu. Porque eu não consegui comer. Nem se esse feijão tá bom. Porque... Não. Tá estragado, ó. Vou ter que descongelar já um ali. Aí eu vou ver se eu faço o bolo de banana. De nanana. Nossa, tem que usar feijão. Tá, deu pra uma semana. Ó, tem um ainda. É todo final de semana agora que eu tô... Isso aqui é... É um negócio de frango. Pê de frango. Que eu cozinhei. Sobrou água que eu faço a torta. Sobrou. Era muita água. Aí que eu faço? Eu faço polenta pros cachorros. Olha a caixa de som que eu tirei ontem lá do quarto. E eu pus pra carregar aqui. Aqui ficou. Então, eu vou agora passar aqui, gente. O pano. E... Vou pôr o tapete que tá lá fora. Eu ia pôr aquele ali. Mas eu dei uma bela uma varrida nele. Uma até já tinha varrido também de manhã. Agora eu varri de novo. Vou jogar um desinfetante aqui. Eu acho que eu já joguei o desinfetante aqui em cima. Mas assim mesmo. Vou jogar de novo. Joguei ali no meu quarto também. E... Agora eu limpar aqui. É... Essa cozinha. E depois eu avar o banheiro. Aí depois eu mostro tudo finalizado. Tem outras coisas ainda pra fazer, né? Arrumar tudo isso dali. Aqui, ali. A cozinha é aqui. Agora tá precisando mesmo de organização. E lavar o banheiro. Mas aí eu mostro depois quando finalizar tudo. Pra não ficar aquele vídeo enorme também, né? Mostrando eu fazendo o serviço. Como sempre. Que é cansativo em partes, né? Que é camijoando. Também. Que aí depois eu vou começar a luta aqui. Eu vou começar por essa gaveta. Aqui. A mexer. Que é a minha bermuda de sair. Que eu não saio. Porque eu não saio pra tanto nenhum. Se eu vou pra médica e tudo mais. E é sempre de manhã. E a maioria das vezes de manhã tá frio. Mas aí, pessoal. Depois eu volto mostrando como é que ficou a casa toda organizada. Porque com esse frio, não tem como. Tem que ter tapete no chão em casa limpa. Sossegada pra não ficar. Eu adoro o chão limpo. Porque aí eu uso... Olha essa meia. Parece futebol. Ela tá escorregando agora. E eu gosto de andar de meia pela casa. Quando tá calor, eu gosto de andar descalço. Então tem que tá limpa. E agora no frio, eu gosto de andar de meia. Então tem que tá limpinho. E não ficar... É manter ela limpa pra não ficar limpando sempre agora nesse frio, né? Mas tá tudo ok. Isso ali também é pra pôr ali pra reciclagem. Acabou. Aqui eu comprei já outro. O dia que eu fui lá na cidade, já comprei outro. Sabonete íntimo. Só que esse é barbatimol. Aquilo aí é de menta. É isso aí, pessoal. Então eu vou terminar aqui. Ó, esse detalhe eu deixei aqui. Porque eu vou lavar isso aqui pra colocar ele. Ele tá vazio aí. Pra eu colocar ele dentro. Preciso lavar primeiro. Lavar a pigre e lavar isso dali e colocar. Então, pessoal. Amanhã eu vou... Deixa eu deixar o volume aqui. Aliás, pra eu apertar a pausa aqui que eu voltei. Esse negócio pra assistir. O que é, ó... O cara da net ligou hoje pra mim. Ele falou pra me esperar cinco dias úteis. Como sábado... Segunda é feriado. Digo, ó... Segunda é feriado. É pra me esperar até no final da semana que vem. Pra eles ligarem pra mim. Pra ver esse negócio do número de telefone que tá na minha conta ainda. Eles falam que tiraram, mas não tiraram. Aí ele falou pra me esperar. Semana que vem vão tá ligando pra mim de novo pra falar. Que não é realmente pro pagar a conta. Também não tem dinheiro, gente. Eu não tenho mais dinheiro nenhum. Não tem. Não tem de onde tirar. Não tem. Eu penso em voltar pra dar latinha, mas tá frio. Muito frio. Eu não quero pegar friagem pra ficar doente. Come o estômago. Gente, vai ter o dia que eu não como. Hoje, eu jantei um pouquinho de macarrão. Mas, uma terceira que tava linguiça apimentada que eu comprei, que não era daquele jeito. E agora, agora eu estava com raiva do mundo e apimentou o bichinho, mas eu não comei apimentado. Eu comei só um pinguinho, gente. Pra não passar mal. Mas, então, deixa eu falar já rapidinho. Eu não sei, provavelmente... Pode ser que eu comece o vídeo arrumando meu guarda-roupa. Mas de noite, eu vou fazer o bolo pra maiteiro. E já vou fazer uma coisa simples. Eu não tenho dinheiro. Vou revelar já o que é o sexo. Porque todo mundo lá em cima... Como a tia dela viu, eu não sei se ela contou pra alguém. Que tão falando muito na cabeça da maiteia. Porque a maiteia, ela chama de menino. Só que ela quer uma menina. O Caio acha que é uma menina. O Fernando acha que é um menino. Eu sempre achei que fosse um menino. Minha mãe acha que é um menino. E o que acontece? Eu vou ver se eu faço um bolo, então. Mas o bolo vai ser de aniversário, tá, gente? Tá até a velinha ali. Ah, surpresa. Vai ser tipo um presente pra ela. A hora que ela abrir, ela vai ver o que é. O presente que é o sexo do bebê. Tá? Então... Vamos ver no que vai dar, né? No que ela vai achar. Né? Porque, ó... Se for menina, gente... Vai ser Agatha Lohane. Porque a maiteia chama Maite Lohane. E se for menino... Javi Miguel. Gente, eu queria que ela colocasse Ícaro. Por causa do Ícaro, que faleceu. O youtuber, irmão da Mari... Ex-Mari da Juliana Priscila. Ela ia colocar. Mas aí o Caio começou a falar... E como ela só tinha escolhido o Javi Miguel, ela acabou voltando pro Javi Miguel. Então vai ser... Se for menina, Agatha Lohane. E se for menino, Javi Miguel, tá? Então é isso aí, pessoal. Agora é manter a casa desse jeito. Só organizar esse guarda-roupa, que é a única coisa que falta. E o quadro de Samuel. Depois já era. E o quadro de Samuel eu nem vou filmar arrumando. Eu só... Eu só... Vou limpar e depois eu mostro como é que ficou. A Mara, como eu falei, foi pra lá. Vou ver como que eu faço com ela. Se eu deixo daquela posição, do jeito que tá, que o Matheus colocou, o que eu vou fazer. O tapete tem que tirar pra varrer. Tem que varrer o quarto. Levar pra vazinha junto. Porque tem uma tábua embaixo da porta. E não tem como tirar sujeira de lá dentro sem ser com vazinha. Mas é isso aí, pessoal. Beijinho, beijinho, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pessoal, finalizei tudo aqui em casa. Chegando por aqui, que eu não sei quem fez isso. Ah, sim. A blusa ali, quem foi, fez. Matheus. Provavelmente ele tá a deitar aqui ao controle também. Ó. Gente, ferrei muito esse tapete. Isso aqui ainda não arrumei o guarda-roupa, então vai ficar aqui. Ali eu vou procurar uma roupinha pra pôr nela, porque a dela eu lavei. Eu lavei não, tá ali no cesto. Gente, não quero mais nada naquele cesto. E ainda nem viu do Matheus como é que tá a situação. E esse gato entrando por ali, pela janela. Sra, leito. Só. Aqui tá tudo ok. Como eu falei, eu pus a caixinha de som ali. Eu tirei tudo da sala. Eu ia pro meu quarto, mas não tem lugar. Meu quarto ainda tá ok. Tá assim, porque... Antes de eu pensar em tomar banho e tudo mais, eu acabei cochilando aqui na cama. Mas tá tudo limpinho. Tá as roupas ali ainda, pra eu começar a arrumar o guarda-roupa. Só que acontece, eu vou ver ainda o que eu vou fazer, né? Se eu vou fazer o bolo do aniversário amanhã da Maitê. Ó, o banheiro eu já lavei, gente. Tomei banho e lavei. Ó, eu deixo essa luzinha acesa de noite. Já lavei. E tá clareando, ó. Só que, gente, tem que ter muito pra estregar. Eu não consegui dar conta de estregar de novo. Mas, ó, eu acho, por mim, que tá clareando. Essa parte aqui tá muito escuda. Eu estreguei cabochinho de lavar roupa. É, lavei aqui tudo. Ó. Gente, ó, como ficou branco, branco, branco. Essa parte. Ó. Aqui eu vou colocar... Ó, como é que limpou. Tá molhada ainda. Aqui, ó, limpou, ó. Do outro lado também. Só tava esse lado aqui que eu tinha conseguido limpar. Agora eu consegui esse lado também. É... Ó, ele tá vazando água. Mas tá limpando devagar. Como eu falei, não tem como tá jogando produto aqui, por tá vazando água. Mas eu vou rifar. Às vezes aqui do lado, assim, eu vou dormir. Pra... Pelo menos essa parte aqui, né? Mas, ó. Tá secar. Aqui era tudo isso daqui. Pegava daqui. Aqui é assim. Aqui também, ó. Tá úmido ainda. Como eu falei, eu tomei banho e já comecei a lavar depois. Ó. Aqui deu tempo de secar. Porque eu cerguei o pano, tudo mais. Ó, tá úmido ali. Mas consegui limpar. Tá limpinho, tá até gostoso, ó. Tô precisando achar que tá sem meia. A gente tem o calor. O pessoal tava esquecendo aqui, ó. De mostrar. Olha. Como tá limpando também. Tá ficando bem limpa, ó. Aqui é só o cloro pra limpar isso aqui. Porque aquele produto é pra cerâmica. Né? E essas coisas assim. Limpei. O espelho tá com o espelhinho ainda. E aí que o papel pra cerâmica é higiênico também aqui. Eu odeio limpar espelho. Limpei esse também. Tá tudo lindo. Mas eu tô achando muito bom. Porque, ó. Limpei aqui também. A parede aqui. E aqui, em outros vídeos, esses seis dias, vocês vão ver que tá bem amarelo. Muito amarelo. Hum. Ah, eu tô olhando aqui. Aqui também secou. Até começa a socar quando seca. Que fica bem branco, né? Mas, ó. Aqui tava bem amarelo. Ó ali. É isso aí, gente. Vou tentar encaixar esse vídeo aqui no meio do vídeo. Pra mostrar que aqui também tá limpando. Devagar, né, gente? É aqui, ó. Tá aqui, ó. Coloquei mais do produto que água dessa vez. E ainda não coloquei nenhuma das pedras sanitárias. Porque eu acho que eu vou colocar essa aqui. Que vai na descarga ali. Aqui. Que eu coloco dentro da meia. É isso aí, pessoal. Eu falei mesmo, eu voltei pra pôr esse vídeo aqui no meio do vídeo. Vai ficar um pouco sem nexo. Só pra mostrar que aqui também limpou. Tá? É a primeira vez que eu faço isso, tá? Mas aí eu desisto e falto no lugar. Mas agora com aquela cadeira ali, provavelmente eu não desisto. Eu coloquei o tapete, que tá manchado com o negócio que eu passei aqui no teto, né? Coloquei aqui. Ó, eu limpei ele. Eu lavei ele. Não tem que quitar com a água com o maciante. Aí limpei aqui. Sequei bem ali. E coloquei ele ali um pouco pra secar. Até amanhã. Aqui ainda tem um pouco de comida. Ó, ficou aqui o lixinho. Ficou melhor, né? Tá tudo limpinho, gente. Aí... É... O que eu falo, gente? Aqui, ó. Eu limpei também o fogão, tá? Não pode ficar esponhada, não, gente. Tô numa pregui. Com vontade de dormir. Mas está limpíssimo. Eu limpei. Tá com uma coisinha de pano. Passei o pano pra secar. Ah, fiz o bolo de banana, ele murcha mesmo. Ó. Eu só não tirei ele daqui ainda. Já fiz. Aqui já... Já lavei isso daqui. Coloquei o detergente. Mas, gente, ó. A pó não tem jeito, né? Eu tive que pôr água nele e usar o que tava nele antes. Aí tá assim aqui. Aqui não fica seco, porque agora eu tô enxagando o copo de café. Essa daqui eu tirei dali de cima um pouquinho. Que eu fui colocar água nele e aqui ficou. Aqui eu guardei toda a louça. Ela vê esse negócio que fica os talheres. Aqui eu não vou limpar. Não vou trocar esse final de semana agora. Que eu já... Já virou pra sábado, no caso. E nem daqui. Na verdade, nenhum desses panos mais. Na verdade, não tem mais nada aqui pra tirar. E lá vai... Tem. Tem sim. Tem aqui. Ó. Do abacate que o Matheus trouxe. E não comeu, gente. E ficou aí a garrafinha do Sr. Samuel. E ficou aí, ó. Pingou ali. Eu vou ter que tirar só esse pano que eu vou tirar pra lavar. Nesse o resto. Tá tudo ok. A geladeira, eu tô aqui. O paninho dali, o puxador. Tá tudo nojento. O pano dali eu tirei. Mesmo que a porta ali tá aberta. Eu não coloquei lá fora. Porque ele não tá totalmente sujo, ó. Pode ver. Eu coloquei aqui em cima das panelas. Porque o pano que eu coloquei dali. E eu não lembro que outro pano eu coloquei lá. A Madruguinha já tinha puxado do... Do tanquinho pra deitar em cima. Achei um negócio de ovo também. Ó. Ah, tá. É o que vai embaixo da garrafa de café. O rosinha. E o verde que eu tirei da geladeira lá. A Madruguinha já vendeu em cima. Agora ele achou outro pano ali. Gente, que vento gelado. Nem vento. É o ar gelado. Pode ver que não dá pra ver. Tá com a luz apagada. Mas não tá ventando. Mas o ar tá muito gelado. Parece que eu abri a geladeira. Tá vindo. De sábio pra... Ó, Matheus, que eu tô mais no dentro do... Do coisa. Aí ele catou isso aí. Ah, ele falou que tá frio. Que ele não quer mais garrafa lá daí. De onde ele coloca? Em vez de arranjar no outro lugar, gente. Cara, se merece. Então tá desse jeito, como eu falei. Tá... Ai, gente, consegui. Graças a Deus. Meu Deus. O tapetinho tá ali limpinho. O outro tá... Ah, tá. Eu tenho que limpar o quarto do Samuel amanhã. Mas ele vai me ajudar. Porque eu não vou limpar aquele quarto sozinho, não. Eu sou empregada dele. Então, pessoal. Amanhã... Eu vou... Deixa eu deixar o volume aqui. Aliás, pra eu apertar a pausa aqui. Que eu voltei. Esse negócio pra assistir. Não quer, ó. O cara da NET ligou hoje pra mim. Falou pra me esperar cinco dias úteis. Como sábado. Segunda feriado. Diz, ó. Segunda feriado. É pra me esperar até no final da semana que vem. Pra eles ligarem pra mim. Pra ver esse negócio do número de telefone que tá na minha conta ainda. Eles falam que tiraram, mas não tiraram. Aí ele falou pra me esperar. Semana que vem vão tá ligando pra mim de novo pra falar. Que não é realmente que eu pagar a conta. Também não tem dinheiro, gente. Não tem mais dinheiro nenhum. Não tem. Não tem de onde tirar. Não tem. Eu penso que vou tá cada latinha, mas tá frio. Muito frio. Eu não quero pegar friagem pra ficar doente. Come o estômago. Gente, vai todo dia que eu não como. Hoje... Eu jantei um pouquinho de macarrão. Mas... Uma tem certeza que aquela linguiça apimentada que eu comprei. Que não era daquele jeito. E agora... Agora eu estava com raiva do mundo. E apimentou o bichinho. Mas eu não comei apimentado. Eu comei só um pinguinho, gente. Pra não passar mal. Mas... Então... Deixa eu falar já rapidinho. Eu não sei. Provavelmente... Pode ser que eu comece o vídeo. Arrumando meu guarda-roupa. Mas de noite. Eu vou fazer o bolo pra maiteiro. E... Já vou... Vou fazer uma coisa simples. Eu não tenho dinheiro. Vou revelar já o que é o sexo. Porque todo mundo... Lá em cima... Como a tia dela viu... Eu não sei se ela contou pra alguém. Que estão falando muito na cabeça da maiteiro. Porque a maiteira... Ela chama de menino. Só que ela quer uma menina. O Caio acha que é uma menina. O Fernando acha que é um menino. Eu sempre achei que fosse um menino. Minha mãe acha que é um menino. E... O que acontece? Eu vou ver se eu faço um bolo, então. Mas o bolo vai ser de aniversário. Tá, gente? Tá perto da linha ali. Ah, surpresa. Vai ser tipo um presente pra ela. A hora que ela abrir. Ela vai ver o que é. O presente que é o sexo do bebê. Tá? Então... Vamos ver no que vai dar, né? No que ela vai achar. Né? Porque... Se for menina, gente... Vai ser Agatha Lohane. Porque a maiteira ia chamar Maite Lohane. E se for menino... Javi Miguel. Gente, eu queria que ela colocasse Ícaro. Por causa do Ícaro. Que faleceu. O youtuber. Irmão da... Mari... Ex-mari da Juliana Priscila. Ela ia colocar. Mas aí o Caio começou a falar... E como ela só tinha escolhido o Javi Miguel. Ela acabou voltando pro Javi Miguel. Então vai ser... Se for menina, Agatha Lohane. E se for menino... Javi Miguel, tá? Então é isso aí, pessoal. Agora é manter a casa desse jeito. Só organizar esse guarda-roupa. Que é a única coisa que falta. E o quadro de Samuel. Depois já era. E o quadro de Samuel eu nem vou filmar arrumando. Eu só... Eu só... Vou limpar e depois eu mostro como é que ficou. A mala, como eu falei, foi pra lá. Vou ver como que eu faço com ela. Você deixa aquela posição do jeito que tá. Que o Matheus colocou. O que eu vou fazer? O tapete tem que tirar pra varrer. Tem que varrer o quarto. Levar pra zinha junto. Porque tem uma tábua embaixo da porta. E não tem como tirar sujeira de lá dentro. Sem ser com pazinha. Mas é isso aí, pessoal. Beijinho, beijinho, tchau. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.